Cabeça pra cena De jeito que você pode se comunicar com a gente No tema meritocracia, que é o tema delatido hoje A gente vê, claro, que Em qualquer sociedade Há permeado esse aspecto Da vantagem Que há Para quem tem mais recurso financeiro Não é verdade? E eu acho que justamente Não pelo recurso financeiro será algo negativo Mas porque ele facilita Acesso a elementos Que fomentam o mérito Fomentam A pessoa vai ao museu A pessoa estuda A pessoa vai à escola Melhores escolas E mesmo as escolas públicas A gente sabe que no Brasil é da mesma forma Há uma complementação Me parece complementar o cidadão dizendo Do governo federal em relação a isso A educação básica Para complementar Porque alguns lugares De acordo com o município Tem uma capacidade financeira menor E o investimento em educação É bastante pequeno Que é justamente a base do problema Da meritocracia É, veja, existe A falha na educação, né? É, existem vários Você vê que o que faz a meritocracia funcionar É justamente o acesso A boa educação E o que pode tão grandemente comprometê-la Portanto É, é, é... Surgiu um termo recentemente Num livro de uma pesquisadora De que nós estaríamos vivendo hoje E essa matéria foca muito bem O que é chamado de nepotismo meritocrático Então você imagina A hora que alguém tem muito investimento A fazer em educação Do seu próprio filho Ele naturalmente exigirá Que o mercado Que as organizações Busquem pessoas cada vez mais qualificadas Porque se eu tenho muito recurso financeiro Para investir em alguém Quanto maior for a exigência desse mercado E maior for o meu investimento Na capacitação Desse meu ente Ou dessa... Desse... Desse filho ou filha Mais condições esse indivíduo vai ter De ocupar aquelas posições E ninguém mais poderá dizer Que essa pessoa está ocupando Por ser filho de A ou de B Na realidade está ocupando Porque tem um conjunto de qualificação Que poucas pessoas teriam Embora saibamos também Que tem muitos filhos Que não aproveitam isso E tem outros que Dêem de uma... Digamos assim De uma situação muito menos privilegiada E consegue galgar Mas a gente sabe que é exceção É a questão da reprodutibilidade Tem um índice extremamente alto Isso desqualifica então a meritocracia Ou ela ainda é desejável? Eu acho que três questões são importantes Vamos ao x da questão Para encerrar o problema Eu acho que três pontos são importantes Para cada um de nós aqui Refletir sobre a ideia de merecer Dois minutos para cada A gente poderia se perguntar Se a cada um Conforme a sua necessidade É justo E se a cada um Conforme a sua necessidade Quem necessita mais É justo então É meritório que esse alguém tenha mais A outra pergunta é Se isso não é justo É justo que a cada um Conforme a sua capacidade Então eu tenho necessidade Ou eu tenho capacidade Eu poderia fazer uma terceira pergunta É justo então a cada um Conforme seus resultados Então perceba que a gente tem Três elementos bem distintos A cada um conforme a sua necessidade Os que necessitam mais Devem merecer mais atenção Ou a cada um Conforme a sua capacidade E aí é justo É meritório que alguém Por ter mais capacidade Num determinado aspecto Tenha uma distinção Ou Uma questão de desenvolver aquilo Se desenvolver aquilo Ou então a cada um Conforme os seus resultados E independentemente de ter Necessidade Ou independentemente de ter Capacidade Ele produz resultados E produz resultados É meritório É justo que alguém Coloque um holofote maior Nessas pessoas Eu acho que a gente precisa ter Talvez um reconhecimento De que existem três questões Em algumas dessas questões Valerão os resultados Ou as capacidades Ou as necessidades Então eu acho que Pensando dessa maneira A gente talvez diminua um pouco A ideia dos exageros Que são tão nocivos Pensando talvez Não muito numa organização E particularmente Numa empresa que quer o lucro Porque provavelmente Os resultados E as capacidades Estarão na frente De qualquer outro atributo Ou de qualquer outra variável Mas pensando enquanto sociedade Esse entendimento mais amplo Do que é a vida em sociedade E da compreensão De que pessoas diferentes Possuem necessidades E aptidões E inteligências Também distintas Reconhecer essas diferenças É o grande desafio Que a gente tem Muito bem Você quer ainda que eu fale? O que eu vejo Que na verdade Sobra desse desejável Eu acho que a gente tem que Na verdade Repensar um pouco Quais são Quais são os critérios Que a gente está utilizando Para tomar a decisão Seja no campo corporativo Seja na vida pessoal A gente tem reforçado Muito a questão Do quanto que O resultado Porque meritocacia Muitas vezes Exageradamente Está atrelada Exclusivamente Ao resultado Que o sujeito produz E a gente tem Uma questão Cultural Que é O resultado Existe Mas a gente Não considera É igual Quando a gente Um aluno Trazer para o campo A que essa ajuda Na verdade Desqualifica o mérito Então o quanto Que a gente Estabelece critérios Dentro da visão Do donar O quanto que a gente Estabelece critérios Em que as medidas Não estão claras Ou a gente Subjetiva Essas medidas Dependendo do relacionamento Pessoal De quem está no poder Quais são os interesses Que cada um tem Ou as necessidades Que cada um tem E aí o mérito é desqualificado Quando o mérito É desqualificado O processo O sistema Os valores Tudo que sustenta Também se desqualifica Então acho que isso É algo que a gente Tem que refletir E muito E muito E muito Leonardo De um outro ponto de vista Que eu vou abordar O mérito é necessário Então Por conta do indivíduo É necessário ter Uma perspectiva De melhorar em alguma coisa De ter acesso A alguma coisa Então o mérito É uma palavra Que está sempre sendo usada Mas ela é necessária De ser usada Porque muitas vezes Você tem que dar Em toda a empresa Fazer escolhas Fazer escolhas Você tem que dar A entender Que você está dando Uma possibilidade De melhoria Social Econômica Então dentro da empresa Acontece a mesma coisa Muitas vezes Se usa o mérito Para justificar E manter as pessoas Ou mais ou menos Motivadas Mas com a perspectiva De alguma coisa Você tem perspectiva Então O mérito é necessário É Mas a gente tem que abordar Muitos fatores Para tornar essa perspectiva Uma coisa realmente Alcançável Quer ver uma coisa Leonardo Eu acho que a gente tem Uma forma da gente Atentar Cada um De alguma forma Se submeter A esse crivo Nós não gostamos A nossa cidade De fato Tem dificuldade De se submeter Ao crivo E avaliação Nós não queremos Ser avaliados Mas nós queremos Ter o direito De avaliar O tempo todo Isso Eu não quero ser avaliada Mas eu entro Num lugarzinho Numa confecçãozinha Para comprar Olha Pega outra peça Para mim Que essa aqui Está com a costura torta Não Tudo aqui tem que ser tratado Igual Só tem que levar essa Não, mas eu não quero Essa que está com a costura Não Mas eu quero escolher Porque aquela não está boa Eu quero uma melhor Muitas vezes Você está entendendo? Muitas vezes Então Para a gente escolher A gente quer o mérito Para a gente ser De alguma forma avaliada Aí a gente já não quer Mas onde Então a gente tem que Ser coerente Tem que ser coerente E muitas vezes Você não quer Porque o processo de avaliação É esse processo De reconhecer O positivo E o que precisa ser melhorado Mas muitas vezes Não quer ser avaliado Mas quer a recompensa E isso desqualifica O mérito também Quando a gente Quer o bônus Mas não quer o ônus Quer ser reconhecido Mas não quer ser criticado Então Baixa-se o nível de exigência Até para reter pessoas Porque a gente tem Uma questão De determinadas posições É difícil a gente encontrar Resumo da ópera Se nós não revermos Essa forma Geral Social Do nosso país pensar Nós não vamos melhorar Quanto país Existem traços culturais Que criam uma dificuldade Não que os países Que se arvoram De dizer Que são os países Que deram origem A ideia da meritocracia Também A gente viu ali Uma matéria Onde há Do ponto de vista Das sociedades Uma oportunidade De melhoria Importante Ali falou-se Sobre o MIT Um dos estudos Com os quais Eu trabalhei Para produzir o livro Que nós lançamos O ano passado Foi um estudo do MIT Que mostra sobre Meritocracia Junto a 450 pessoas Que tomam decisões E mostrou o seguinte Que mesmo No ambiente americano Onde as pessoas Quando a decisão É pública Há um cuidado Há um zelo maior Em relação ao critério Quando a decisão Não é pública Há um zelo menor Então por exemplo Vamos contratar alguém Do gênero masculino Ou feminino Pouco importa Desde que haja um critério Porque eu estou Eu gestor Que estou tomando a decisão Fico exposto Porque a pessoa Que eu contratei Está entrando Por essa sala Mas naquela sociedade Que as pessoas Vão para cima E cobram E nós temos que ter Essa mesma postura Mas você vê Rebeca Nessa mesma sociedade Mostrou-se Esse estudo do MIT Que quando é Um aumento de salário Quando é uma bonificação Que é uma coisa Não pública Uma coisa mais Confidencial As ações Privilegiam Determinados grupos De acordo com Dois estudos Recentes Do MIT E no entanto Aquilo que é público O que esse estudo Talvez mostre É que mesmo Os americanos Ou os Estados Unidos Que se arvoram Em relação a questão Da meritocracia Ainda há desafios Importantes Um foi mostrado ali Em relação a sociedade E um outro Importante ali Em relação a gestão O que é mais visível Eu tenho Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim E mais, mais Paz de Deus E mais E mais Paz de Deus